Pela terceira vez, esse posto de combustíveis, que fica no Parque das Amendoeiras, na região leste da capital, foi vítima do chamado golpe do abastecimento. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o homem ao lado do veículo preto, aguardando o abastecimento. Usando bermuda e camiseta branca, ele chegou a fechar a tampa do tanque, como se fosse um cliente normal. O golpe aconteceu no último domingo, por volta das 5 horas da tarde. Um motorista, que é suspeito de aplicar o golpe, chegou aqui no posto, na companhia de um homem que estava em uma moto. Primeiro pediu para que a moto fosse abastecida. Assim que a moto foi abastecida, o amigo dele foi embora. Ele permaneceu aqui no posto, completou o tanque do veículo em que ele estava e ainda pediu para completar o óleo do motor. Quando o serviço foi concluído pelo frentista, ele pediu para que o frentista emitisse uma nota fiscal. O frentista veio até essa cabine, onde fica aqui o equipamento, para fazer a emissão da nota. Foi nesse momento que o motorista fugiu. Deixando para trás um prejuízo, que a gente pode ver aqui no cupom fiscal, de R$ 344,80. Foram quase 2,5 litros de gasolina colocados na moto e 51 litros no carro, além do óleo do motor. O frentista registrou uma ocorrência na polícia. Além das imagens de câmeras de segurança, o homem teria fornecido aqui, na hora da emissão da nota, um CPF. Não se sabe se esse CPF é dele ou não, mas já é uma pista para a polícia começar a investigação. Uma câmera de segurança, que fica virada para as bombas, registrou quando o homem ligou o carro e fugiu. Veja que o frentista, que estava no caixa emitindo a nota fiscal, ficou sem acreditar no que tinha acontecido. Como o frentista registrou ocorrência na polícia civil e tem as imagens comprovando o golpe, o posto assumiu o prejuízo. O CPF fornecido pelo suspeito na hora da emissão da nota fiscal é de um advogado de Goiânia. Os funcionários do posto não sabem se o homem que abasteceu e fugiu sem pagar é ou não o advogado identificado pelo CPF. As imagens que mostram a placa do veículo também foram entregues para a polícia. Quem estava na bomba onde o golpe foi aplicado era um colega do Paulo. Paulo, você também já sofreu esse golpe, né? Já, já sim, já sofri, há uns dois anos atrás. Como é que foi? Ah, foi uma sensação muito indigna, né? Porque o cara chegou e simplesmente pediu para abastecer, abasteci o carro dele, deu 300 reais na época. E aí eu fechei a tampa do tanque, quando eu fechei simplesmente ligou o carro e vazou. Eu ainda tive a capacidade de pegar meu carro e ir atrás para ver se eu achava ele, mas não consegui achar. Na hora que ele acelerou, qual foi a sensação ali na hora que passou, o que passou pela sua cabeça? Ah, passou a sensação de raiva, né? Pegar esse cara e dar uns tabefos nele. Nunca foi localizado? Nunca foi localizado esse aí. Normalmente é na hora de pegar a maquininha para pagar com cartão que eles fogem. Sim, sim, é nessa hora. Até meia recorrendo aqui uma vez, um frentista abasteceu nessa bomba de baixo aqui, uma moto. O que o cara fez? O cara chegou, abasteceu o tanque e pediu para o frentista pegar um óleo na época. O frentista foi pegar o óleo, não é que ele foi pegar o óleo, que ele voltou, o cara ligou a moto e foi embora. Esse tipo de golpe vem ocorrendo com frequência em Goiás. Esse homem chegou a ser preso depois de abastecer e fugir do posto sem pagar a conta. Em Caldas Novas, um motorista que fugiu do posto sem pagar também foi preso. Ele abasteceu, mas não pagou a conta de 144 reais. O motorista fugiu no momento que o frentista foi pegar a maquininha para passar o cartão. O carro, segundo a polícia, era roubado. Esse advogado afirma que abastecer o veículo e fugir sem pagar caracteriza crime de estelionato. A partir do momento que o indivíduo para num posto de combustível, pede para completar o tanque e se evade sem fazer o pagamento, ele pratica o artigo 171 do Código Penal, aonde que tem ali a detenção de 1 a 5 anos e multa. É uma penalidade pesada, é um crime grave e orientar as vítimas que procurem a delegacia de polícia, levando todas as informações necessárias para que essas pessoas sejam devidamente identificadas e punidas, conforme manda a legislação. Os frentistas afirmam que esse tipo de golpe é facilitado pela tecnologia. Antigamente, a tampa dos tanques só era aberta com chaves, que normalmente era entregue ao frentista. Já a tampa do tanque dos carros modernos é aberta pelo próprio motorista, sem a necessidade de chave. Antigamente, a gente pegava a chave, porque não tinha toda essa modernidade de o cara chegar e só puxar o tanque dele lá e abrir. E aí, simplesmente, eu só peguei e abri o tanque dele, porque ele já estava aberto mesmo, e abasteci. Porque eu abasteci, liberei ele e ele foi embora. Para quem trabalha em postos de combustíveis e enfrenta a ação dos golpistas, fica um misto de sentimentos. Qualquer um pode ser suspeito hoje em dia, porque você não sabe quem é quem. Então, praticamente, a pessoa chega aí e pedir para abastecer, você abastece, sem saber a reação dela. Mas a gente abastece confiando na pessoa. Então, a gente não tem muito o que fazer.